Olá pessoal, bem-vindo ao Histórias da Galocha, mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações e ative o joinha. Tudo pronto? Então bora para a história! A história de hoje é a Sopa de Pedras. Pedro Malazarte era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava num sítio para os lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro. A velha unha de fome não dá comida nem para os cachorros que guardam a casa dela, dizia um. Quando chega alguém para o almoço, ela conta os grãos de feijão para pôr no prato. Verdade, ó, quem me contou foi o chique charreteiro, que no mente afirmava outro. Eita velha pão duro, comentava um terceiro. Dali não sai nada, ela não dá nem bom dia. O Pedro Malazarte só ali, ouvindo, ouvindo e matutando. Daí a pouco entrou na conversa. Querem apostar que pra mim, essa velha vai dar uma porção de coisa e tudo de boa vontade? Tu é doido? Disseram todos. Aquela velha avarenta não dá nem risada. Pois aposto que pra mim ela vai dar, insistiu o Pedro. Quanto vocês apostam? A turma apostou alto na certeza de ganhar. Mas o Pedro Malazarte, muito matreiro, já tinha um plano na cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, armou a trouxa e se mandou pra casa da velha. Era meio longe. Mas pra ganhar a aposta, o Malazarte não tinha preguiça. O Pedro foi chegando, foi se arranchando ali bem perto da porteira do sítio da velha. Esperou um tempo pra ser notado e quando viu que a velha já tinha reparado nele, armou o fogãozinho, botou a panela em cima cheia de água e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando a água. A velha lá da casa só espiando. E a panela fumegando. Não demorou muito, a velha não aguentou a curiosidade e veio dar uma espiada. O Pedro pensou. É hoje. Catou umas pedras no chão, lavou bem e jogou dentro da panela. E ficou ali, atiçando o fogo pra ferver a água mais depressa. A velha não se conteve. Oi moço, tá cozinhando pedra? Ora, pois sim senhora dona, respondeu o Pedro. Vou fazer uma sopa. Sopa de pedra? Perguntou a velha com uma careta. Essa não seu moço, onde é que já se viu isso? Pois garanto pra senhora que é uma sopa pra lá de boa. Demora muito pra cozinhar? Perguntou a velha ainda duvidando. Demora um bocado. Ah é? E dá pra comer é? Claro dona. Então eu ia perder tempo cozinhando à toa? A velha olhava as pedras, olhava pro Pedro e ele atiçando o fogo e a panela fervendo. A velha meio incrédula, meio acreditando. É gostosa essa sopa? Perguntou ela depois de um tempo. É, respondeu o Malazarte. Mas fica mais gostosa se a gente puser assim um temperinho. Por isso não, disse a velha. Eu vou buscar. Foi e trouxe cebola, cheiro verde, sal e alho. Tomate, a senhora não tem? Perguntou o Pedro. A velha foi buscar e voltou com três tomates bem maduros. Pedro botou tudo dentro da panela, juntou com as pedras e atiçou o fogo. Vai ficar bem gostosa, disse ele. Mas se a gente tivesse assim uma cenoura, uma berinjela, ia ficar bom demais. Pois eu tenho lá em casa, disse a velha e foi buscar, toda animada. Cenoura, berinjela e tudo mais na panela, lenha no fogo, a velha ficou sentada e espiando. Daí a pouco ela perguntou. Ô moço, não precisa pôr mais nada? É, até que ficava mais suculenta se a gente botasse umas batatas e um pouquinho de macarrão. A velha já estava salivando de vontade de tomar aquela sopa. Por isso foi buscar mais esses ingredientes. Depois perguntou. Quando ficar pronta eu posso provar um pouco? Ah, claro dona, respondeu Malazarte. O macarrão cozinhou depressa. Daí a pouco a velha já estava com água na boca. Hum, essa sopa tá cheirando gostosa. Mas será que as pedras já amoleceram? Em vez de responder, Pedro perguntou. A senhora não teria assim um pouquinho de couve não, né? Ia ficar tão bom. Ih, lá se foi a velha buscar a couve. Ainda trouxe a couve picadinha. A sopa ficou pronta. Malazarte então pediu dois pratos e duas colheres. A velha trouxe. O Pedro encheu os pratos, deu um pra ela, separou as pedras e jogou as pedras no mato. Ué moço, não vai comer as pedras? É, tá doida? Eu lá tenho um dente de ferro pra comer pedra, dona? Respondeu Malazarte. E foi correndo pra venda, cobrar o dinheiro da aposta que ele tinha ganho. Por hoje é só. A gente se vê num próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Legenda Adriana Zanotto